oi meus amores tudo bem com vocês gente bem vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é o melhor vídeo do canal que é de compras do mês de junho de 2019 vou mostrar tudo para vocês que a gente comprou esse mês esse mês a gente foi um supermercado diferente do que a gente é habitual fazer espero que vocês gostam não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal compartilhar com as amigas comentar aqui abaixo ativar o sininho das notificações e bora pro vídeo ok me close to the get up time is barely outside i don't wanna waste was last the stores which is the leading us love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O TOTAL FOI DE 346,65 R$ Deixa eu mostrar pra vocês aqui Foca, foca, foca Focou Eu achei que a gente cobrou poucas coisas Em relação a outros meses Eu tenho essa impressão Então diz aí embaixo nos comentários O que vocês acharam das nossas comprensas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo, fique com Deus, um beijão e tchau!